Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal e hoje nós iniciamos a nossa semana especial de 100 mil inscritos. Eu falei pra vocês que teria um especial aqui no canal, então começamos nessa segunda-feira. Nós teremos casos de segunda a sexta, sim, então na terça e na quinta nós também teremos casos aqui no canal, o que não é comum, como você sabe, que eu sempre trago nas segundas, quartas e sextas. Então, como é uma semana especial, acho que a melhor forma de agradecer a vocês por esse marco tão importante no canal foi trazer mais vídeos aqui. Nós teremos casos criminais, é claro, casos também misteriosos e tem um em específico que tem ali uma pitadinha, eu posso dizer, de sobrenatural. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa semana especial e também no sábado vai ter um vídeo especial. Eu não vou dizer sobre o que é, só posso dizer que não é um caso criminal, nem mistério, nem nada, não é um caso. Só digo que fiquem atentos aqui, sábado, sete e meia, nós teremos um vídeo muito especial aqui para fechar a semana com chave de ouro. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos que são mistério, convido você a se inscrever aqui no canal todas as semanas, nas segundas, quartas e sextas, eu trago esse tipo de conteúdo. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Sierra Joggin. Sierra Catherine Joggin, filha de Sheila e Tom. A jovem nasceu em Slovenia, Ohio. Ela se formou na Evergreen High School em 2014. Carinhosamente, seus amigos e familiares a chamavam apenas de si. Em 2016, ela estava estudando gestão de recursos humanos na faculdade de Toledo e era estagiária na empresa de estampagens de metal de seu tio. Desde 2009, ela namorava um jovem chamado Josh Kolaniski. Em 2016, ela estava com 20 anos e no dia 19 de julho, uma terça-feira, o casal passou a tarde juntos. Eles andaram de bicicleta na zona rural do condado de Fulton, a oeste de Toledo. Depois de pedalar, Sierra foi em direção à sua casa. Sua mãe chegou na parte da noite e percebeu que a luz do quarto de sua filha estava apagada e isso não era comum. Ela procurou pela filha em vários cômodos da casa, mas a jovem não estava lá. Ela ficou preocupada, pois Sierra era muito próxima de seus pais e se ela tivesse planos para passar a noite fora de casa, com certeza ela teria dito a eles. Mais ou menos umas 10h30 daquela noite, seu namorado Josh ligou para a mãe de Sierra e perguntou se ela estava em casa e a mãe disse que não. Então, os dois ficaram preocupados nesse momento. O Josh também disse que mandou algumas mensagens para Sierra, mas ela não respondeu. Ele também tentou ligar para o celular dela, mas toda vez caía na caixa postal e eles naquele momento perceberam que tinha alguma coisa muito errada. Sua mãe ligou para o seu celular, mas também não teve sucesso na ligação. Eles resolveram ir até a polícia e registraram o seu desaparecimento. A primeira coisa que sua mãe fez foi dizer à polícia que sua filha passou o dia com o namorado, mas não voltou para casa. Como o Josh foi o último a vê-la, a polícia pediu que ele contasse tudo o que aconteceu naquela tarde. Segundo eles, os dois pedalaram em algumas estradas rurais e entre alguns milharais. Ele compartilhou algumas fotos e vídeos no Snapchat. Em um dos vídeos, Sierra aparece sorrindo, pedalando em sua bicicleta roxa. Eles pedalaram juntos até um certo ponto da County Road 6, quando Sierra disse que iria pedalar o resto do caminho sozinha porque ela iria para casa. Josh morava em uma direção diferente, então ele deu um beijo na sua namorada antes de ir para sua casa. Era por volta das 6h45, quando Josh viu Sierra pela última vez. Josh disse a Sierra que entraria em contato com ela mais tarde, mas quando ele enviou a mensagem para ela, ela simplesmente não respondeu. Através do vídeo compartilhado no Snapchat, a polícia percebeu que Sierra tinha um relógio da marca Fitbit em um dos seus pulsos. Esse tipo de relógio tem GPS, então eles começaram a rastrear o relógio e também o seu celular. Ao mesmo tempo, a polícia vasculhou a County Road 6. E em um ponto da rodovia, perto de um milharal, eles perceberam algo estranho. Algumas plantas estavam amassadas e com seus galhos quebrados. Eles suspeitaram que algo relacionado ao desaparecimento de Sierra poderia ter acontecido ali. Um pouco mais para dentro do milharal, a polícia encontrou a bicicleta de Sierra e estava suja de sangue, o que, é claro, preocupou a todos. A área onde sua bicicleta foi encontrada ficava a apenas 800 metros de sua casa. No local, também foi encontrado um óculos que era dela, um óculos de uma pessoa desconhecida, uma chave de fenda e um capacete de moto sujo de sangue. Devido a toda a cena que eles encontraram, a polícia deduziu que aconteceu uma luta no local e que provavelmente ela foi sequestrada. Depois disso, eles ampliaram a zona de buscas e também falaram com pessoas que moravam próximo. Recompensas variando de 25 mil dólares a 100 mil dólares foram oferecidas por qualquer informação ao paradeiro de Sierra. Josh não foi considerado uma pessoa de interesse no caso. Ao falar com testemunhas da região, a polícia falou com um homem chamado James Worley, que morava em uma propriedade a oeste de Toledo. Ele administrava uma pequena oficina de conserto de motores em sua casa e morava com a sua mãe e seu irmão. A polícia falou com ele e de início ele pareceu muito estranho e também muito suspeito. Ele contou que na manhã do desaparecimento da Sierra, ele parou a sua moto perto de um milharal, exatamente no local onde foi encontrada a bicicleta dela mais tarde, porque ele disse que a sua moto tinha estragado por ali e ele perdeu um óculos escuro, uma chave de fenda e o seu capacete. Todos esses itens que foram encontrados no local da até então cena do crime e aquilo parecia muito suspeito. Ele também afirmou que encontrou duas bicicletas no milharal, uma das quais ele pegou e que teria suas impressões digitais nela. Ele comentou que não roubou nada nem maltou ninguém, o que chamou a atenção dos investigadores do caso. O homem também estava com marcas de arranhões e hematomas em seu corpo. Uma testemunha disse que naquele dia, mais perto da noite, viu um carro passando em alta velocidade, mas ele foi rápido o suficiente para conseguir anotar a placa do carro. Então, ele passou para a polícia essas informações. A polícia foi lá, pesquisou e descobriu que o dono desse carro que passou em alta velocidade era o James. A polícia descobriu mais coisas. Ele foi condenado em 1990 por agredir e tentar sequestrar outra mulher. A mulher também estava em sua bicicleta quando foi agredida por ele, e eles perceberam semelhanças com o caso de Sierra. Depois de saberem disso, a polícia conseguiu um mandado de busca para a propriedade de James Worley. Ao revistar um celeiro na propriedade de James, as autoridades descobriram uma sala escondida, onde encontraram vários pares de roupas íntimas femininas, em uma das quais foi encontrado sangue, e um freezer forrado com um carpete que estava manchado de sangue. A moto de James, que estava no celeiro, também estava suja de sangue. Eles também encontraram corda, fita, braçadeiras, algemas, armas de fogo, munições e uma câmera de vídeo. No celeiro, também tinha um cheiro muito forte de produtos de limpeza, mas nenhum sinal de Sierra. Através dos registros de localização do telefone do James, a polícia encontrou uma pista muito importante. Eles viram que o James estava exatamente no local, na cena do crime, a gente pode dizer, e ele ficou nesse local mais ou menos por duas horas, no momento em que Sierra desapareceu. A polícia revistou o seu carro e encontrou umas braçadeiras, uma máscara de esqui, dois conjuntos de algemas, corda e fita adesiva. Eles acreditavam que ele sabia onde Sierra estava, mas James não estava disposto a dar nenhuma informação à polícia. Ele ainda perguntou à polícia como que alguém sequestra uma pessoa utilizando uma moto. O DNA de Sierra foi encontrado em um pedaço de fita adesiva em um colchão inflável, ambos encontrados no celeiro de James. Três dias depois que Sierra foi vista viva pela última vez, seu corpo foi encontrado em uma cova rasa enterrada em um milharal a 19 quilômetros da casa de James. Não havia nenhuma evidência física de que Sierra foi agredida sexualmente. Depois de exames, a causa da morte foi classificada como asfixia. Nos exames também não foram encontradas evidências de abuso sexual. James Worley foi preso sobre a acusação de assassinato agravado, com especificações de detectação de fuga, sequestro, agressão criminosa, posse de ferramentas criminais, adulteração de provas e porte de armas em 22 de julho, três dias após o desaparecimento de Sierra. Ele se declarou inocente de todas as acusações. Um porta-voz do escritório do xerife sugeriu que James se encaixava no perfil de um criminoso em série e que ele poderia ter outras vítimas desconhecidas, possivelmente mantidas na propriedade. Apesar de uma busca exaustiva, nenhum resto humano foi encontrado na propriedade. Em seu julgamento, a acusação alegou que não havia dúvidas de que James era o responsável pela morte de Sierra. O promotor no condado de Fulton disse ao júri que a localização de telefones celulares, o DNA e a entrevista gravada com James mostraram a eles que James sequestrou e matou Sierra. No dia em que Sierra desapareceu, o tribunal soube que James passou o dia usando o computador de sua mãe e pesquisando por sites de pornografia. O detetive testemunhou que vasculhou o computador e encontrou pesquisas como estupro, mordaça e forçado. A acusação concluiu que depois dessas pesquisas, ele saiu em sua moto e por acaso viu Sierra pedalando para casa. Ela era completamente estranha para ele, mas ele a seguiu independentemente e conseguiu jogá-la para fora da estrada e para o milharal. Ele a perseguiu até o milharal, onde a atingiu na cabeça com seu capacete. O tribunal ouviu que aquele golpe na cabeça pode ter ela deixado inconsciente. O tribunal também ouviu que a acusação acreditava que James esperou no milharal com Sierra por cerca de duas horas. Seus dados de localização de telefone celular mostraram que ele estava lá naquele momento, até escurecer. Ele deixou Sierra no milharal e foi para casa e pegou seu carro. James voltou ao milharal para pegar Sierra e voltou para o celeiro de sua propriedade. A promotoria não poderia dizer com nenhum grau de certeza o que realmente aconteceu com Sierra e quando ela estava no celeiro, mas acreditam que ele a amarrou e a amordaçou dentro do celeiro e o item com qual ele a amordaçou a fez morrer. Depois, ele foi para outro local e a enterrou. O advogado de defesa disse ao júri que a acusação simplesmente não poderia provar, além de uma dúvida razoável, os elementos essenciais do caso. E com base nisso, havia apenas uma opção aberta ao júri. Eles deveriam considerar James inocente. Eles concluíram que James não conhecia Sierra, mas as evidências para provar sua inocência eram vagas e eles mesmo perceberam isso. Eles admitiram que seus itens estavam no milharal naquele dia, mas estavam lá porque ele os deixou lá quando sua moto quebrou. Eles se referiram a um relato de uma testemunha que viu um homem no milharal vestindo shorts vermelhos. O júri ouviu que embora a polícia tenha realizado uma investigação completa em sua propriedade, nenhum short vermelho foi encontrado e foi o caso deles que a polícia prendeu o homem errado. O júri deliberou por seis horas e considerou James culpado. Uma audiência de sentença foi marcada para determinar se James enfrentaria prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional ou sentença de morte. Em sua audiência de sentença, James disse ao tribunal que não matou Sierra. A defesa pediu que ele fosse condenado à prisão perpétua em vez de uma pena de morte, mas isso não adiantou. James Worley foi condenado à pena de morte. A execução de James está atualmente agendada para 20 de maio de 2025. James Worley nasceu no dia 8 de abril de 1959 em Tacoma. Depois, ele trabalhou em vários empregos em Toledo, Ohio, como agricultor. Em julho de 1990, James emboscou uma jovem chamada Robin Gardner, enquanto ela andava de bicicleta em White House, em Ohio. Ele a atingiu com seu carro, saiu do veículo para prestar ajuda, mas a atingiu na cabeça e a algemou. Ele, então, segurou uma chave de fenda na garganta dela e afirmou, eu vou te matar se você não parar de gritar. E, então, ele forçou ela a entrar no veículo. Robin conseguiu escapar e foi salva por um motorista que passava. James foi preso e condenado por sequestro e sentenciado de 4 a 10 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional. Ele cumpriu apenas 3 anos pelo crime, antes de ser libertado antecipadamente por sua própria petição. James voltou à prisão no ano 2000, quando foi condenado por cultivar plantas de maconha e por porte de arma ilegal. Ele foi libertado dois anos depois, novamente depois de solicitar a libertação antecipada. Após sua segunda libertação da prisão, ele começou um pequeno negócio em sua residência e foi licenciado como transportador de trailers. Após o assassinato e o julgamento, a família de Sierra e outros ativistas argumentaram que não havia informações suficientes disponíveis para polícia e moradores sobre criminosos condenados que residiam em suas comunidades. E se um sistema estivesse em vigor para alertar o público sobre criminosos nessa área, provavelmente seu assassinato teria sido evitado. A aplicação de lei havia declarado à família durante a investigação que James não estava em nenhum banco de dados locais, estadual ou federal, e a família argumentou que tal banco de dados disponível poderia ter resultado no resgate da jovem com vida. A lei de Sierra foi construída em fevereiro de 2017 e apresentada no Comitê Judiciário do Senado de Ohio. Originalmente, o projeto de lei pretendia permitir que o público buscasse um site por criminosos com condenações qualificadas, semelhante a um registro de criminosos sexuais. Após várias audiências, o projeto foi alterado para que os moradores pudessem visitar o escritório do xerife local para solicitar uma busca. A lei entrou em vigor em 20 de março de 2019. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, mais um caso terrível com uma jovem de apenas 20 anos, estava pedalando com o seu namorado e tudo isso aconteceu. A família fala muito disso, que não tinham dados suficientes sobre o James e que se tivesse, talvez, o crime não teria acontecido. A gente não sabe, né, se isso realmente iria acontecer e tal, porque foi algo muito, muito sem querer, sabe? Parecia que ele viu ela, achou ela uma boa vítima, não foi nada planejado, nem nada do tipo, ele não a conhecia. Então, ele foi lá e cometeu. Acho que, infelizmente, ela estava no local errado, na hora errada, e cruzou o caminho de um monstro, e ele acabou fazendo tudo isso com ela. Teve também a dúvida da polícia se ele poderia ter feito isso a outras mulheres, mas nada foi encontrado. Então, ele recebeu a pena de morte, que está marcada para 2025, e sabemos que, pelo menos, ele não vai voltar para as ruas, né? Não vai agredir mais nenhuma mulher, não vai matar mais nenhuma mulher. E isso já deixa a gente com um pouco de conforto, nesse caso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo. Tchau, 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 tchau.